Música Pra variar eu com o meu coisinho aqui Hoje tá um sol aqui, mas tá friozinho ainda assim Me deu um frio agora, porque eu tava ali já horas editando pra vocês E começou a me dar um friozão, daí eu sempre ponho o meu cobertor O que aconteceu hoje? Hoje é sábado, deixa eu ver que dia Dia 28 de dezembro Hoje de manhã eu já tive que receber aqui um técnico aqui em casa Depois eu arrumei o quarto, mais ou menos E aí depois eu já comecei a trabalhar nas minhas coisinhas Então eu já respondi pra vocês algumas perguntas, algumas questões no YouTube Respondi algumas coisinhas no Instagram E agora eu já tava editando Eu já botei um vídeo pro YouTube, já upei um vídeo Mas que vai ao ar acho que só amanhã Também já editei o próximo vídeo Agora já é 1h22 já da tarde E eu fiquei mais empenhada em trabalhar hoje mesmo, né Acabei não fazendo outras coisas que é preciso Eu preciso comer, eu preciso almoçar Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar o vídeo renderizando Agora que eu já editei, é um vídeo grande Uma loja muito legal que é a Tiger Eu não sei se esse vídeo... Não, esse vlog vai depois Então se tu não viu o vídeo da Tiger, tá lá Que é bem legal A Tiger é uma loja de bugiganga, gente Quem é que não gosta de bugiganga? Eu amo Então é uma loja... Eu lembro quando eu cheguei aqui em Portugal Foi uma das primeiras lojas que eu quis ver assim Porque eu amei Só assim, de ver a vitrine eu já tava louca Então agora eu vou comer uma comida Vou mostrar pra vocês Vou dar uma organizatinha aqui com o quarto E vou mostrar pra vocês Hoje, depois de comer Acho que eu vou gravar um vídeo pra vocês Talvez dois Um de maquiagem pro final de ano Um outro vídeo falando de algumas coisas aqui de Portugal Mas eu preciso comer primeiro Depois eu vou tomar banho e tal Me arrumar Bom, gente Eu vou preparar uma omelete aqui pra mim Primeiro vou pegar os ovinhos Agora, olha Isso aqui Isso aqui É couve, sabe? A nossa couve Só que eles Tipo, em porçõezinhas assim Ó, um gelado Tá? Então o que que eu faço? Eu deixo desde ontem Eu sujo já pra descongelar na geladeira Eu deixo embaixo, né? E aí, enquanto isso Ó, eu vou espalhando aqui Pra ficar bem gostoso Tipo, um pastelão assim Não sei se na minha casa era assim Que a minha mãe chamava De pastelão Aí eu misturo Depois Aí Eu vou dar uma enxaguada nessa Coisinha aqui Já vou colocar os próximos pra amanhã Pra descongelar Depois eu guardo o resto Na congeladinha Vou temperar com alho Gosto Vou colocar uma pimentinha Que eu também gosto Um pouquinho de sal Vou colocar pouco sal Porque essa manteiga Que eu uso pra fazer Pra colocar assim na frigideira Ela já tem sal Então senão fica muito salgado, sabe? Vou misturar essa omeleta Vou deixar aqui um pouquinho Já vou misturar de novo Só vou botar a manteiga Na minha frigideira Vem assim um pouquinho Deixo fritar Quando tiver bem fritinho Já assim Tipo, bem molinha A manteiga Daí que eu ponho O meu Minha misturebinha Guardar o que tem que ser guardado Bom, eu decidi Que já que eu tô mostrando aqui pra vocês Eu vou dar uma incrementada Porque às vezes Eu ponho uma coisa ou outra Pra economizar mesmo Só que dessa vez Quando eu tô mostrando pra vocês Eu vou botar um pouquinho De vizinho também Champignones E tem mais um surprise Vou botar um pouquinho Desse leite de soja Pra cozinhar Eu quero ver como é que vai ficar Se vai ficar Sei lá Tipo, como se fosse um pastelão Assim, com queijo Creme de leite Não sei Vamos ver o que que vai dar Essa mistureba Só que depois eu uso Pra fazer um molhinho branco Com esse champignon Sabe? Bem meveiradinho Fica muito bom Ó, agora que já tá fritando Vou botar meu pastelonezinho Incrementadíssimo Mas já tá bom, hein Aí eu deixo ele um pouco Quando eu tiver segurança pra virar Eu viro Aqui tem o franguinho Que eu fiz ontem pra mim E pro Gabi Que eu vou esquentar ele No micros Olhem que coisa mais linda Que ficou ela Agora vamos provar, né? Vamos comer Ficou boa? Mas não senti muita diferença Com molho de soja Que ia ficar, sei lá Tipo, quando a gente põe em queijo Sabe? É o creme de leite Na coisa Vamos ver Vou comer mais um pouquinho E eu falo pra vocês Eu peguei uns molhos também Sou a menina dos molhos Não adianta Esse aqui Eu já mostrei pra vocês Que é cebola caramelizada e alho Da Heinz Muito bom Tem um ketchupzinho Que eu sou daquelas que Leva pra casa Se vai no MAC Ou no Breaking Vou ver um vídeo agora Acho que da Jana Enquanto eu como Faço minha alma assim Depois vou tomar banho Me ajeitar Pra fazer vídeo Gente, olha a bagunça Que eu fiz agora Pra gravar Mas eu consegui gravar Essa make Pra vocês de Natal E tá super fácil Porque é só ensinando Delineado duplo Tá? E mais uns acabamentos Assim Então se tu não viu Corre lá pra ver Provavelmente é ano novo Será? Gente, feliz ano novo Se já é ano novo E agora eu vou arrumar Minhas coisinhas daqui Que tá tudo de cabeça pra baixo Né? E não dá pra ficar assim Bom, gente Eu já ajeitei aqui as coisas Já coloquei os vídeos Que eu fiz de maquiagem Pro computador Pra mim poder editar depois Já comecei a editar um pouquinho Mas agora é 6 horas Mais ou menos E eu falei pro Gabi Pra ver se a gente fazia alguma coisa Né? Pra aproveitar essa make Também fazer umas fotinhos De repente Vamos ver o que que vai ser Se eu fizer alguma coisa Eu mostro pra vocês Tá aí? Enquanto eu tô esperando o Gabi Eu vou jogar um pouquinho De Tekken E aí eu vou escolher Meu personagem Normalmente eu jogo Com a Mazuca Com a Lisa A Shaioyo Shaioyo Às vezes não Às vezes sim E eu gostei bastante da Nina Também nesse Tekken 7 E vamos lá Noé Vamos jogar então Com a Lisa Com a Lisa Com a Lisa Música Estamos aqui no Manchi Mante E a gente decidiu pedir Normalmente a gente pede um menu Que é o menu noite Que é 5 euros E é um hambúrguer bem bom Com batata frita e tal Só que, acho que eu já mostrei pra vocês Aqui no canal, em alguns lugares E já mostrei também no Instagram Mas hoje é sábado e não tem o menu Não tem o menu hoje, né? Tá, daí a gente pediu o gula Que é carne Rechada com cheddar Alface, tomate e bacon Ketchup e maionese de alho Normalmente o que eu gosto Num menu normal É que vem com cebola caramelizada Que eu adoro Então, acho que não vai vir nesse Pelo menos é o que eu tô dizendo aqui Não tem Não, e outra coisa do menu Que eu não perguntei Porque eles apagaram no quadro Ah, é verdade Tá escrito menu noite Tá apagado assim Ah, então tá apagado assim Então provavelmente não tem mesmo A gente pegou duas Summers e Bim Quanto é que deu tudo? R$17,40 Nossa, normalmente a gente paga 10 euros E hoje deu R$17,40 Mas tudo bem A gente vai experimentar um diferente Do que a gente tá acostumado E hoje é sábado também Tá cheio aqui Paga duas vezes o tamanho Que a gente põe R$19,00 é R$7,40 Ah, é uma baita de uma carne Então eu vou mostrar pra vocês todinho Aqui é a Summers Bee Que eu já mostrei pra vocês Tanto em casa quanto em outros lugares É aquela sidra que a gente gosta Bom, gente Eu tô aqui no shopping Agora eu fiz vários vídeos pra vocês Dos saldos que tem aqui Porque depois do Natal Tem vários saldos, tá E eu fui em lojas diferentes Assim pra mostrar pra vocês Pra vocês terem uma ideia Porque eu fiz aquele vídeo da Primark Que eu espero que vocês já tenham visto Quando eu pôr esse vídeo no ar E tem várias pessoas que me pediram Outros saldos Outros, enfim Outras lojas E eu já mostrei pra vocês nesse vídeo E esse aqui eu tô filmando pro vlog E o corre lá que já deve estar no ar Se esse aqui é pro vlog Esse aí já deve estar no ar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau